12 horas e 25 minutos, vamos chamar rapidamente aqui uma super dica do Valdir, que traz pra gente informações sobre o hipermeno. Olá Márcia, é hora de falar do hipermeno, semana especial, semana do dia dos pais. Você ainda não sabe o que vai dar de presente pro seu pai? Dê pra ele o hipermeno, ele está em promoção. Você leva dois frascos por cem reais. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e está em promoção nesta semana especial do dia dos pais. A nossa homenagem a todos os papais na sua tela. Neste dia dos pais, dê de presente pra ele o hipermeno. Feliz dia dos pais, boa semana, a homenagem de toda a família hipermeno pra todos os pais. E nesta homenagem, na semana do dia dos pais, eu quero apresentar pra vocês o filho que todo pai quer ter. Tá aqui do meu lado o Igor, que é meu sócio, e o Igor trouxe a Maria Gabriela, da qual eu sou o padrinho. E você, não sabe ainda o que vai dar de presente pro seu pai? Dê pra ele o hipermeno. Dois frascos por cem reais. Corra até uma de nossas lojas. Na Grande Circular é no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215, perto do Rodway. Ou ligue agora. Nove, nove, quatro, trinta. Quatro, meia, quatro, meia. Doze horas e vinte e sete minutos. E aí, é nessa hora que eu pergunto de Jean. Jean, você já viu as fotos? Já hoje eu quero dizer que a telespectadora, ela teve um cuidado bem especial. Hoje elas prepararam mesmo fotos lindas, gente. Uma banda de fotos, tá? Segura aí, Vitória. A gente, eu tive, na verdade, esse cuidado hoje pra escolher, como todos os programas nós vamos estar aqui associando esse look. E como vocês estão vendo, hoje ela tá com um look lindíssimo, tá? Ela tá com um conjunto de seda, que é o seda chamado Chifon, com detalhes em flores, tá, gente? Maravilhosa. Então, a Maria, ela teve esse cuidado hoje pra escolher, pra mostrar pra você, telespectador. É um croupé com uma pantacur, não é isso? Sim. Ele, na verdade, é um cropped, tá? Um cropped não tão curto. A mulher, às vezes, ela, quando se trata de um cropped... Falei croupé, né? Era croupé, cropped. Quando ela se trata de um... Quando a mulher fala em cropped, ela imagina logo barriga amostra, barriga nua. Não, então esse daí é um cropped longo, onde ela tá usando uma saia midi longa abaixo do joelho. Tá lindíssimo. Maria, e a tua roupa que vai hoje pro look de casa, que o Jean já deve ter escolhido a foto, né? Sim, já escolhi. Veludo tá em moda agora. Veludo tá bem alta. Ele, na verdade, trouxe de uma moda de Nova York, costumo dizer, onde pegou uma tendência no mundo todo e hoje tá aí. A mulherada hoje, que tá lindíssima com veludo, e hoje a Maria teve esse cuidado, né? Pra mostrar pra vocês aqui que o veludo também, lá no estilo de Maria, você também encontra... Vitória fica aqui do meu lado. É, muita gente ainda tem preconceito, porque a gente mora num lugar muito quente, de não usar o veludo. Mas, depois que você tem a primeira peça, então você quer ter sempre. Porque você percebe que não é algo pesado. E dependendo do modelo, ele tem... E a minha clientela, ela pede muito o vestido de veludo. Como vocês podem até me acompanhar lá na minha rede social, que eu tenho bastante confecção de vestido de veludo. Porque hoje a mulher, ela quer estar... Ela quer estar na moda. Hoje ela quer ver as tendências que ela pode usar. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fui lá na loja da Maria, da Estilo de Maria. Eu, a Marcela Rosa, que também vai vestir um look lindo, lá da Estilo de Maria, no jornal. Até a sexta-feira, amanhã, ela deve vestir esse look. E os preços são super acessíveis. São preços mesmo baixos. São roupas que são muito bonitas e são preços muito em conta. A cada programa, a gente vai estar valorizando isso. Valorizando as pessoas da região, gente, que trabalham na área da moda. E a Maria, ela é uma empreendedora que trabalha na área da moda. E ela, justamente, a gente vai ter esse cuidado com todo esse... É, na verdade, pra você se vestir bem, não precisa pagar caro, né? Essa é a nossa proposta. Essa é a minha filosofia também. Olha, gente, são 12 horas e 29 minutos. Cadê a foto? A foto escolhida, já defini a foto, né? Já, já escolhi. Pode mostrar a foto aí. Mostra a foto. Lindíssima. Mostra essa mulher alta. Ela teve um cuidado bem especial no momento que ela tirou a foto, como vocês podem perceber. É, gente, ela tá com o vestido, que é o vestido que é o ombro chinês. Ombro, ombro, né? Sim, ombro, ombro, que é o ombro chinês. Tá lindíssimo, arrasou. E ela ganhou o look da Maria, que é esse vestido de veludo lindo. E durante a semana ela vai estar aqui ao vivo com você, mostrando ela já vestida. Com esse look maravilhoso que hoje, infelicimento do estilo de Maria. Muitos sonhos, a gente vai esperar ansiosamente pelo teu retorno, tá? Gente, obrigada. Eu queria muito aproveitar o espaço pra mandar um super beijo pra minha cidade, Parintins, que tá assistindo. Que beijinha. E que é a audiência em peso. Um beijão pra toda a minha família que tá ligada, as minhas avós segaleiras que tá assistindo. Tava te ligando, né? Agora, né? Tava no telefone aí que tava todo mundo ligando pra ela. Obrigada pelo espaço. As portas do estilo de Maria estarão sempre abertas pra vocês. E se quiser conhecer também, estamos lá te esperando. Darcy Vargas. Fica na Darcy Vargas esse sentido. Bairro Centro. Isso. Lá no Yellow Shopping, né? É, Yellow Mall. E a gente vai até aproveitar aqui, Massa, pra falar pra você, telespectador, que próxima quinta-feira você fique ligadinho. Porque o quadro mais esperado vai estar ao vivo aqui pra vocês. Nós vamos estar na rua. Eu e a minha linda maravilhosa aqui. Fazendo essa pesquisa. Bom, tá dando a nossa dofinetada, então você aguarde. E quinta-feira vai bombar. Obrigada, Vitória, por ter vindo. Coisa linda, você é linda. Eu que agradeço. Obrigada a todos os dias pra essa reflexão toda a sede. Obrigada pelo carinho. Quinta-feira fica ligadinho, viu? Um beijo e a gente encerra o programa da Comunidade. Amanhã tem mais, hein? Fica ligado.